Alô, Magno Alexandre aqui para anunciar o curso de Harmonia e Improvisação, o Pulo do Gato. Está pronto agora na plataforma Caderno. São quase três horas de vídeos, divididos em cinco módulos, com 22 vídeos, sobre os mais diversos assuntos, desde a formação do acorde, as escalas, os arpejos, e, sobretudo, a maneira de como eu estudei isso, porque todos esses assuntos estão em livros, mas o livro não ensina como estudar, né? Com sétima maior, baixo na terça, baixo na quinta. E ainda você terá a maneira de como eu estudei isso, que eu acho que o Pulo do Gato é isso. É difícil você encontrar uma maneira de estudar, né? Ó, Sol. E eu mostro também para você o resultado, como que eu uso, como que vai suar. E, dessa maneira, você vai desenvolver rapidamente o estudo da harmonia e da improvisação. Vai conseguir ver, olhar a cifra ou a partitura de uma música e decidir rapidamente o que usar, quais escalas usar e de que maneira usar. Eu procurei estudar os clichês e desenvolver os meus, que é o mais legal. Lembrando que a harmonia e a improvisação, a palavra improvisação, é tocar livre. Para você que gosta da mesma maneira de tocar, sobretudo, vai ser um prato cheio, porque você vai ver quais caminhos eu percorri. Para compositor, é uma maravilha esse estudo, porque você vai aprendendo caminhos harmônicos e melódicos, entendendo esses encadeamentos. E isso vai abrir demais para a composição. Então, é um curso não só para quem quer fazer improvisação, improvisar, fazer solo e tal, mas como para quem quer compor. Ah, e tem uma coisa, a gente vai se encontrar virtualmente, uma vez por mês, para tirar as dúvidas.